Fala aí meus amigos investidores de SDAO, como vão vocês? Nessa manhã maravilhosa de sexta-feira, Bitcoin caindo aí, oscilou pra queda, puxou todo o mercado pra baixa Você sabe que quando o Bitcoin dá uma belescadinha fazendo pivô de baixa, o mercado fica meio que em choque, todo mundo cai A SDAO tá valendo 33 centavos no momento desse vídeo, ranking 781, 29 milhões de market cap, 280 mil dólares de volume Pessoal, cada vez que passa esse volume tá pior, tá? Eu venho falando sobre isso com vocês, isso aqui é algo muito preocupante A criptomoeda não pode ter um volume tão baixo assim, pelo menos de 1 milhão de dólares aí 280 mil dólares é um sopro de um grande investidor e isso me deixa preocupado Eu venho falando sobre isso com vocês, quer dizer que o preço tá caminhando aí pra uma zona crítica pra mim e na minha opinião, obviamente Se você tem alguma coisa a falar sobre isso, deixa um comentário aí pra gente trocar aquela ideia Porque tá grave a situação da SDAO, tá? Tem criptomoedas que mesmo com as quedas tá aqui em alta 600%, 400%, 300%, 200% A SDAO tá em queda nos últimos 200 dias No último ano ela teve queda de 31% e ela não consegue performar bem, tá? 1.899 é o que ela precisa subir pra chegar ao topo histórico de 6 dólares e 62 E aí entra o outro lado da moeda da SDAO que é o supply 90 milhões de tokens, cara, 90 milhões de tokens, 1 bilhão de dólares nesse supply É que a gente ganha dinheiro do mundo se acabar, então É uma faca de dois gumes a SDAO a partir de agora Eu sou o Romaro Criptomoeda, se você gosta do meu conteúdo, aproveita, deixa o like e torne-se inscrito aqui do meu canal Lembrando que nada que eu falo aqui é recomendação de compra, de venda, tá? Aproveite e torne-se membro do canal também Todos os dias eu tô aqui no YouTube trazendo diversos vídeos pra vocês Eu mereço, acho que um pouco dessa ajuda de vocês também aí Tornar-se membro do canal O que que acontece aqui, pessoal? A SDAO tá vindo pra perder o fundo, tá? Se perder os 30 centavos, o alvo é 15 centavos aqui 14,83 esse fundo aqui, tá? E aí, dentro desse fundo aqui, eu só acredito que ela não caiu mais Porque ela não tem volume Quem tá roldando, tá segurando E tem pouco vendedor no mercado Como tem menos comprador ainda Porque com esse volume, se tivesse comprador O preço explodia na alta de um candle gigantesco desse como semanal E aí, o que que acontece? Se você puxar os indicadores E aí, eu vou marcar essa região aqui Tá? Que foi o start de alta aqui Essas duas regiões Eu vou marcar essa outra região aqui Que foi o start de alta E aí, eu vou abrir o gráfico em momentos aqui diferentes Preste bem atenção O que que acontece com a SDAO Quando ela tá a picos de volume Quando ela chega no seu mínimo de volume Veja, ó Ela chegou numa mínima de volume Quando o volume começa a subir Ela explode na alta Vai pra um dólar e alguma coisa A mesma coisa aqui, ó Depois ela cai esse pico de volume Vem caindo, vem caindo Chega na mínima de volume E vem pra uma explosão de alta E chega em um dólar e pouco novamente É o que tá acontecendo com a SDAO Ultimamente, tá pessoal? Então, o volume aqui Tá decretando o preço E aí, você olha Pro volume da SDAO Você vê que Em picos de alta Quando o volume explode Ela explode na alta Como dia 6 de fevereiro Uma semana 6 de fevereiro Perdão Que ela chegou a bater Um dólar e 45 A mesma coisa nas semanas Aqui, ó De maior pico de volume Quando empurrou o preço pra cima Ela chegou a bater aí A faixa de 1,26 E agora ela tá com volume mínimo Do mercado mais mínimo Faz alguns dias, tá? Os indicadores todos virados pra baixo Você tem aí Uma criptomoeda com direcional de queda E mais forte Se fechar a semana Assim a próxima Abrir perdendo os 30 centavos A gente vem Para os 14 centavos E aí É aquele negócio Pessoal Quem comprar aqui Nos 13, 14 centavos 15 centavos Se ela voltar aqui Pra 1 dólar e 40 e pouco Faz mil por cento de alta Olha que coisa maluca Eu acho que é pra isso Que o mercado Tá empurrando A SDAO, tá? E já pensou Se ela volta lá Pro 6 dólares A quantidade de dinheiro Que você ganha No pico máximo de alta E ela chegando a 1, 2 bilhões de dólares Então fica de olho na SDAO Que esse final de ano Vai ser de forte emoção É melhor ter SDAO Na carteira Do que não ter, tá? Essa é a minha visão De mercado Só que eu só compro ela Perto dos 14, 15 centavos Eu sou Romaro Criptomoeda Se você gosta do meu conteúdo Aproveita Deixa o like E torna-se inscrito Do canal Lembrando que nada Que eu falo aqui Recomendação de compra e de venda Aquele abraço pra vocês Até a próxima E fui!